Carta da Criança Interior Olá! Você não entende. Ninguém me compreende. Sei que você se assusta toda vez que eu apareço. Você acha que eu quero te incomodar e estragar os seus planos de vida. Inclusive, nos momentos da crise, você sempre acha que eu vou te dar um ataque no coração. Mas, por favor, acredite! Eu não estou aqui para te fazer nenhum mal. Eu sei que eu te assusto todas as vezes que eu apareço. Eu sei que eu causo um estrago muito grande aí dentro de você. Mas, no final do dia, quando você para e respira fundo, você consegue perceber que eu não estou aqui para acabar com a sua vida. Eu estou aqui te escrevendo esta carta porque eu quero ser honesta com você. Eu não encontrei outra forma de você me ouvir. Eu até tentei. Mas você estava ocupada demais tentando ser produtiva, tentando ter sucesso, tentando dar conta de tudo ao seu redor, se esforçando para ser amada, admirada, e simplesmente não escutou os meus sinais. Por isso, eu estou tentando falar com você de uma forma que você entenda. Lembra daquela dor de cabeça terrível? Da primeira noite de insônia ou da angústia acompanhada de crise de choro? Sem nenhum motivo aparente, eu estava tentando, nos pequenos sinais, te fazer parar e me ouvir. Mas você não parou. Seguiu o seu ritmo, tentando ser perfeita e foi se angustiando por tentar ter o controle de tudo. Você se descuidou de você para cuidar dos outros. Cansei de te mandar avisos sem sucesso. E eu estou aqui porque você precisa parar e fazer algumas coisas. Me diz uma coisa, por que você se machuca? Por que se exige tanto? Por que você faz isso? Você tem toda a capacidade. Estou aqui para pedir que você se perdoe, que tenha auto-compaixão e pegue leve. Chega de se maltratar, olhe para o seu passado e cure as suas feridas. Você não pode mais viver assim. Por favor, chega por último. Eu quero confessar. Meu rosto, meu verdadeiro nome. Eu sou a sua criança interior. Eu sou você, isso mesmo. Eu sou a sua criança interior, transformada em ansiedade. Sou o seu verdadeiro ser. Aquele que você guardou para se proteger desde a sua infância. Eu estou aqui, no seu interior, tocando fundo no seu coração. Para que me escute, não é taquicardia o que você sente. Sou eu querendo sair aí de dentro. Autor desconhecido. Eu sou a sua criança interior. Eu sou a sua criança interior.